Minha Nandada Agradecer pra sempre, ó Cristo Te agradecer por minha vida Só por Tua causa eu existo Canto exalto a Sua majestade Jamais quero ser ingrato a Ti Ah não, quero ser o Seu amigo Ah não, Cê só deu meu coração Oh, aleluia, aleluia 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 Oh, aleluia, aleluia, oh, aleluia Oh, aleluia, aleluia, aleluia Para todo mundo a esperança É só aceitar a Jesus Cristo Entregar a vida só a Ele Confiar no Seu bendito nome Tenho libertado em meu caminho Canto a Deus de todo o coração Ah não, vem agora meu amigo Ah não, vem agora meu irmão Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Vamos lá, todos juntos Oh, aleluia 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 Oh, aleluia